Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez a gente vai mostrar uma coisa bem legal pra vocês galera No Minecraft pra celular né moço? Isso mesmo galera, a gente vai trazer aqui a casa mais segura do Minecraft pra celular né moço? Exatamente galera, eu sei que ela não pode parecer tão segura assim Muita gente vai falar, mas poxa é só pegar uma picareta, é só fazer uma ponte, é só fazer uma coisa ali Mas teoricamente ela tem vários sistemas de segurança aí, mexendo com a headstone do Minecraft pra celular Que é bem interessante que a gente vai mostrar pra vocês né moço Que vocês podem ver e copiarem pra fazer na sua casa, no seu mundo Ou até mesmo baixar esse mundo pra ver as coisas com mais calma né moço? Então é isso mesmo moço, então vamos ver a casa? Bora lá, vamos começar então vendo essa casa Mas aí que tá, Mike, não é segura não, eu faço uma ponte ali e pulo tudo Aí que tá, assim que funciona né, então vamos aqui que ela ainda vai colocar em primeira pessoa Pra pular essa casa, pular não, ver como essa casa funciona né Sim, ela vai ser protegida pra mobs, vamos dizer assim né moço? Sim, vai ser protegida pra mobs e aqui tá a entrada principal da casa Como vocês podem ver aqui tem meio que um muro cheio de lava Como que eu vou fazer pra atravessar? É que se eu abrir aqui a porta eu consigo ver que eu posso abrir Mas ali tem outra porta meio que fechada, tá vendo moço? Sim, tô vendo E pra eu abrir essa porta tem que vir meio que nesse gru aqui secreto E acionar, pega um botão secreto E aqui galera, se eu apertar aqui nessa escada meio que bugada O Minecraft pro celular tem meio que um sistema que essa escadinha Dá pra você esconder o botão atrás dela bem nessa parte quadradinha aqui, tá vendo moço? Sim, onde não fica selecionado né É, deu perto aqui Peraí que tem que apertar certinho galera Que é meio bugado na hora Que vai ter uma lever aqui escondida Ó, fez o barulho Ah, eu vi um barulhinho hein Ouviu o barulho galera Fez o barulho E quando fez o barulho acionou a porta que tá aqui galera Ó, vamos lá Tá vendo que a porta tá aberta agora? Ah, e aí abriu Que da hora Ó, esse sistema de segurança é legal hein Nossa, eu não sei passar em porta de botão No celular Quer dizer, no computador Imagina no celular E aqui tá nosso cachorrinho Charlie Que tá aqui esperando nós, tá vendo? Oi Charlie, vamos E aqui tem nossa E tem umas alavancas né, vamos ver É, que a gente pode fechar a porta aqui de emergência galera E acender a luz da fazenda Ó, aperta aqui e acendo E a casa galera Então o sistema é interessante porque Ela tem aqueles daylight sensors Que são aqueles sensores de luz E quando fica de noite As luzes acendem automaticamente Ah, que da hora E ele tem vários outros sistemas de segurança espalhados pela casa né Não é só aquela da porta principal né Não, tem várias outras coisas Eu vou mostrar aqui todas pra vocês ó Aqui tem uma churrasqueirinha Precisa fazer um churrascão Aqui tem uma fogueira E vamos entrar aqui na casa galera Como é que tá? Ah, mas lembrou uma coisa Que o nome do mapa que é a casa mais segura do Minecraft Não é a gente que criou O cara que criou o mapa que colocou esse o nome E eu teoricamente eu sei que não é a casa mais segura do jogo inteiro Mas é legal porque tem vários sistemas de segurança interessantes Eu sei que pode quebrar a parede e tudo mais Mas isso é mais voltado pra monstros né moço Sim, sim Não pra outros jogadores Mais pra monstros O nome do criador do mapa é o Twists Ele meio que é um youtuber que cria mapas de Minecraft pra celular né moço Ele criou esse aqui Ele denunou a casa mais segura do Minecraft Então vamos testar pra isso aí mesmo Dá pra gente subir aqui pro segundo andar Aqui tem um sistema de addstones E aqui o negócio que ativa a luz Mas e que tá? Você vê essa casa aqui é muito simples Não tem muita coisa É, eu vi que é bem simples ali O cara escondeu uma coisa bem secreta Tá vendo esse lugar aqui, meio que esse bunker? Aham Ó, tá escrito aqui, deixa eu ver Underground vault Que seria tipo um abrigo secreto debaixo da terra né Mas a porta tá fechada, como que abre? Tá fechada, vem aqui, tá vendo esse sofá aqui ó Usando aquele mesmo bug do sofazinho aqui Da escadinha Eu aperto aqui ó Quando estralar Ó, estralou Estralou, abriu a porta Cara, que da hora E lá vai levar o lugar Que é a segurança Aqui leva o lugar legal galera Porque aqui tem tudo Vou mostrar aqui pra vocês Primeiro a gente desce essa escadinha Bem legal E aqui tem uma primeira alavanca Que significa pra você abrir ou fechar a porta principal A gente abriu aqui E chegamos galera No abrigo secreto Pra acender a luz a gente vem cá E perto aqui pra acender Acendeu Ó, e aqui A gente tem três divisões Cada divisão leva pra um lugar especial da sua casa Tem aqui a divisão de craftar Encantamento E o lugar onde você guarda os itens Aqui do lado tem De diversão O lugar de jogos E aqui do outro lado Não tem nada Porque a gente tem nenhuma placa Enfim, vamos entrar aqui na frente primeiro Vou acender a luz aqui galera Pra ver o que que tem E aqui tem o seu portal do Nether O laboratório do Nether Você pode vir cá E aqui do lado A gente pode acender as luzes aqui Aqui do lado galera Vai ter o seu portal do Nether secreto Tá vendo? Rapaz, que da hora Eu não vou entrar agora não Porque eu acho que lá no Nether não tem nada galera Enfim, vamos entrar aqui E ver a área de encantamento e crafting A gente aperta esse botão aqui Que é muito difícil de entrar E entramos galera Rapaz, é grande hein Olha, é grande mesmo Na área de encantamento Aqui você vai encontrar tudo Além de crafting table Fornalha Esse negócio de fazer poção Tem um morcego aqui Tem um lugar que você pode jogar seus itens fora Um vaso sanitário E aqui Tem nossos itens De diamante Nossos setes de diamante Vou até pegar uma espada Olha Tem um de ferro Tem um de Chain Ouro e Letter Que no caso seria couro né Peck E aqui Tá o grande tesouro da charata Tá vendo aquele baú ali? Tô vendo Naquele baú lá Os itens mais secretos Estão guardados Então Primeiro pra ele Eu preciso de uma lever Que tá espalhada Nesses baús aqui Isso aqui Eu não vou procurar Acho que eu tenho uma lever aqui no inventário Deixa eu ver se eu tenho Não tem não hein Eu vou colocar um bloco de stone Coloquei o bloco de stone De melhor maneira possível né Enfim Peck Eu vou pegar a madeira aqui E craftar Porque Sei galera Minecraft solar Não é fácil não Vamos pegar a madeira aqui E craftar o botão Vou pular aqui E colocar aqui na porta galera Deixa eu ver Crafting Craftar um botão Craftar um botão galera Vamos colocar aqui E eu vou tentar abrir O baú Eita Tem que chegar mais perto E aqui tem um pack De diamante Um pack de ouro Um pack de esmeralda E um pack de ferro Onde você pode guardar Seus itens mais importantes né Da hora isso hein Bem legal Legal Bom Praticamente a casa é bem simples Você entra lá nessa vault E vira outro negócio Vira outro negócio Você bateu no morcego Você não abre a porta Bateu o morcego galera Eu não sou muito acostumado Com Minecraft solar não Como é que tá Tô indo até bem E aqui tem nossos Endergolems Que protegem De uma zona de moços Que aqui é legal Sabe por quê Aqui tem um lugar Onde você pode pegar Todo tipo de item De monstro galera Aqui vai ter que Meio principal de mobs Isso aqui É muito da hora Tem um monte de tipo De flor também E pra não nascer mob Meio que do mal Tipo zumbi Esqueleto O Iron Golo Fiquei rondando E aqui pé Que eu tenho uma plantação De todas as coisas Que eu posso ter No Minecraft PE Tem essa planta aqui Meio estranha Que só tem no Minecraft PE Acho que é beterraba Não é não É beterraba Vamos ver o nome dela aqui Sementes de beterraba Olha isso mesmo hein Você é esperto hein Aqui tem a do Nether E tudo mais Bem legal Tem essa meio que coleção De ovelhas aqui Onde você pode pegar Todas as cores Os porcos As galinhas E as vacas galera Então vamos aqui Pra segunda parte Do Desse negócio secreto Que eu esqueci o nome É da Valt né É da Valt Vamos entender a luz aqui galera E essa parte aqui É a parte de diversão E jogatina ó Que tão só falo Pode brincar Tem a máquina de pipoca Máquina de água Só pra você meio que fingir Funciona Funciona Sabe pipoca mesmo Aqui tem o seu banheiro Você pode cagar Aqui tem as luzes do banheiro Você pode acender aqui em cima Pra ter um maior conforto Olha Pra poder ver Que você tá limpando né Tem o cesto de lixo Que tá meio sujo E aqui tem a televisão Que é bem legal Que você fica apertando aqui A televisão fica piscando Tá ligado mesmo Tô brincando Tá ligado mesmo É só uma pintura E aqui tem a parte Meio que Como se fosse um Um jardim artificial Tá vendo que o céu As nuvens aqui são artificiais É tipo um jardim de inverno Não, não é um jardim de inverno Mas um jardim artificial É o melhor nome né Aqui tem uma piscina Que a gente pode vir aqui Acender as luzes Com esse botão aqui Se não me engano Acender as luzes Eita, não acendeu não Acende a luz de cá galera Como se fosse o sol Aquele bloco ali Bem legal Ah, que da hora E aqui galera A gente vai acender a piscina Deixa eu ver É, não É o bar É o bar molhado Que chama né Tem um cara que vende itens aqui É um villager Que ele vende comidas E tudo mais Bem legal É que bem legal Esse mapa Mas de construção Secreta Eu acho que é só isso mesmo Que ele tem Mas deixando de lado O cara Pra fazer isso No Minecraft celular Galera Deve ser muito difícil Pois ele fez um sistema Todo de redstone E o redstone é novo No Minecraft celular Se não me engano Foi nas atualizações recentes E o cara E era bem arcaica Ainda no jogo né Não tem pistão nem nada Futuramente eles vão Estão na pistão Mas até lá Não tem muito além disso Pra fazer no jogo Obviamente tem como fazer Alguns sistemas mais Complexos do que a gente viu Mas não foge muito Dessa ideia né moço Sim galera Não foge muito dessa ideia Mas enfim O mapa galera É mais isso mesmo É só pra mostrar uma casa Que o cara conseguiu Fazer super épica No Minecraft pra celular Que no caso é bem difícil Pelo menos eu acho difícil E o cara conseguiu Fazer algo legal Mas enfim galera Se vocês gostaram Desse vídeo aqui De Minecraft pra celular E querem mais Então vão apoiar Com o like desse vídeo né moço Exatamente galera Lembrando também Que você pode comentar Aqui na seção de comentários Se você acha que essa casa É realmente mais segura E se você tem algum sistema De segurança melhor Do que a nossa casa também né moço Mas e que tá Se você tiver Eu quero que você mande pra gente Pra gente testar Quebrou esse rabão mesmo né moço Oi Uma boa ideia mesmo né moço Então mandem lá Pra gente Minecraft pra celular E é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu bala no like E até mais Falou galera Tchau Tchau